E aí galera, beleza? Eu me chamo Claudio Camaro, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O DJ Ives, galera, acabou de anunciar que vai ter novidade a partir de amanhã. Vai ter lançamento. Amanhã, sexta-feira, terá lançamento do clipe da música Bota-Bota, né? Juntamente com a dupla Marlon e Maicon. William e Marlon, melhor dizendo, beleza? Então, DJ Ives andou um pouco sumido aí das redes sociais, né? O povo tava até cobrando, o povo tava até questionando. Inclusive, até recebi algumas mensagens lá no meu direct. Inclusive, se você não me segue no Instagram ainda, o primeiro link é aqui abaixo na descrição. William e Marlon é o nome da dupla. O lançamento vai ser amanhã, galera. Vou deixar aqui um trecho das imagens aqui dele convidando a galera, né? Se liga só. No New Coder. E lembrar também pra vocês que amanhã, sexta-feira, tem lançamento da música nova de William e Marlon. Bota-Bota. William e DJ Ives. Então, moçada, é o seguinte. Acessa lá nosso canal no YouTube, se inscreve, ativa o sininho e prepara. Prepara que a moda é boa. Vamos embora. Valeu, gente. Boa quinta. Tamo junto. Fala, galera. Tô passando aqui pra dizer que amanhã tem lançamento da música Bota-Bota do William e Marlon e DJ Ives. Chama, bebê. Oh, William e Marlon e DJ Ives. Quer saber quem é hit? Chama meu DJ. Cuidado com elas, tá? Cuidado com elas. Sufame. Oh, William e Marlon e DJ Ives. Quer saber quem é hit? Chama meu DJ, cuidado com elas, tá? Cuidado com elas, só sabe? Ô William Marlon e DJ Ives, já sabe quem é hit Chama meu DJ, cuidado com elas, tá? Cuidado com elas, só sabe? Ô William Marlon e DJ Ives, já sabe quem é hit Chama meu DJ, cuidado com elas, tá?